Bete rápida. Essa sim é rápido. Tudo rápido via Pix. Pensou? Tá na conta. Aqui tem as melhores cotações de verdade. Jogos ao vivo e aquele joguinho que você gosta bem rapidinho. Suporte 24 horas. A mais segura e 100% confiável. Acesse agora mesmo. BeteRapida.com. Vire parceiro, conquiste bônus, indique e leve din-din. BeteRapida. Aqui é rápido. Jogou, ganhou, levou. Jogue com responsabilidade. Na segunda rodada do Campeonato Pernambuco, o Santa Cruz recebeu o Flamengo de Arco Verde no Estádio Barruda. Empurrado por quase 16 mil torcedores, o time tricolor poderia ter conquistado uma vitória tranquila. Mas os jogadores corais não estavam com a pontaria em dia. Olha só o que fez o atacante Tiaguinho. É, mas aos 40 minutos, Bertolúcio chutou no canto. O goleiro deu o rebote e dessa vez João Diogo não desperdiçou. Mola na rede, Santa Cruz 1, Flamengo 0. No segundo tempo, a falta de pontaria continuou. O time rubro-negro conseguiu desperdiçar essa oportunidade de ouro, que parou na grande defesa do goleiro André Luiz. A resposta tricolor veio nessa cabeçada que Lucão defendeu. E no rebote, a bola foi no travessão. Incrível também foi esse ataque. Gabriel Cardoso pegou a sombra e acertou a trave. E assim o jogo terminou com o placar de Santa Cruz 1, Flamengo de Arco Verde 0.